Mas nem tudo são flores, nem tudo são flores. Vira aqui, Tata, vira de gosto rapidinho, o que tem aqui dentro do seu cabelo? Olha o que tem no seu cabelo aqui. Tem coisa aqui também. Tem, beija, beija, beija. Vem galera, vem, tô preparada. Vai, vai, seduz. Vai, camarada, vem. Vem galera, vem, vem!